Fala aí galera do Youtube, aqui é o Thro, e depois de um ano sem vídeo no canal, estou trazendo um vídeo novo para um jogo de cartas free to play Para quem não conseguiu o ok para jogar o da Blizzard, temos esse aí que é parecido com o Magic, quem jogou o Magic vai se identificar Ele tem outros fatores, mas te ajuda muito a criar aquele raciocínio para jogar No começo do jogo tu pode escolher entre 3 decks, e esses decks dependem muito, um que usa mais magia, outro que é focado em dano em área E outro que é focado só em dano em target, como a gente pode falar Dentro do jogo tu pode comprar outros decks, não vai ser limitado a um deck só E também tu pode comprar packs de cartas, que são mais cartas que tu pode adicionar O baralho pode ser de 50 cartas a 200, aí depende do quanto tu conseguir fazer Os packs aqui valiam muito de dinheiro, muito de gold que tu consegue no jogo, normalmente E também tem, se tu quer do modo mais rápido, e aquelas coisas que todo jogo tem, que é o cash Também temos aqui, mas temos baralhos também, que para quem quiser não ficar comprando packs, comprar um baralho logo É caro, mas vale a pena né, tu tem um baralho, tem outro baralho para jogar No jogar aqui, tu pode jogar luta contra, tipo, eu contra um player aleatório, contra boot E a campanha, a campanha é muito importante tu fazer, que seria o tutorial além de tu ganhar muito gold Isso vai te ajudar muito no começo, para tu comprar pack, para tu comprar o que tu quiser E escolher o que tu vai querer jogar né Cês tão vendo o número 99 aqui, é classificação no meu elo Cês podem, tipo, visualizar o placar e tudo mais Eu tô... Eu tô aqui ó, em... Nossa, olha a posição que eu tô, tá ligado É muito absurdo, mas tipo, o top né, seria Da classificação de habilidade, seria o... Esse cara aqui com elo mais de 1600 Então... É muito bom E pessoas também querem jogar, eu vou deixar o link na descrição E também em português, então não vem com aquela Ah, mas eu não sei o que a carta faz, não sei o que Tu vem aqui nas opções, só trocar o som... Só trocar o som, mas... Só trocar linguagem e bota português, que é muito fácil Tu só tem que reiniciar alguma coisa E além do que, esse jogo vem com o suporte da Twitch Então tu pode botar teu usuário na Twitch e streamar pros teus amigos Falar assim ó, eu sou foda e grande de todo mundo, entendeu Isso é muito interessante Se você fizer mais uma... Um vídeo, eu faço um vídeo pra explicar mais sobre o jogo E... Eu também tô esperando meu... Cod... Cod, né Cod Ghosts ou BF4, não sei qual dos dois eu vou comprar Mas... Eu faço uma explicação mais detalhada do jogo pra vocês E, cara, caso vocês queiram também, né Se você não quiser, eu trago um duelo pra vocês Só pra vocês verem a mecânica do jogo, como é que é E é um jogo que te prepara muito pra esse novo jogo da Blizzard Que é o... Que eu vou deixar um vídeo também Pra quem quiser a Kay correr atrás Aí é a Blizzard que tá dando aí Tem muitas pessoas tentando correr Mas vale a pena o jogo E eu espero que vocês tenham muita sorte E se vocês gostarem, compartilhe o favorito E dá aquele joinha maroto, né, pra nós Pra gente voltar com força Valeu, falou galera Outro que é focado só em dano... Em target, como a gente pode falar Dentro do jogo, tu pode comprar outros decks Não vai ser limitado a um deck só E também tu pode comprar packs de cartas Que são... Que são mais cartas que tu pode adicionar O baralho pode ser de 50 cartas a 200 Aí depende do quanto tu conseguir fazer Os packs aqui variam muito de dinheiro, né Muito de gold que tu consegue no jogo, normalmente E também tem se tu quer do modo mais rápido E aquelas coisas que todo jogo tem que, né Que é o cash Também temos aqui Mas temos baralhos também Que pra quem quiser, tipo Não ficar comprando pack Comprar um baralho logo É caro Mas vale a pena, né Tu tem um baralho Tem outro baralho pra jogar Ahn... No jogar aqui Tu pode jogar Luta contra... Tipo Eu contra um player aleatório Contra a boot E a campanha A campanha é muito importante tu fazer Que seria o tutorial Além de tu ganhar muito gold Isso vai te ajudar muito no começo Pra tu comprar pack Pra tu comprar o que tu quiser E escolher o que tu vai querer jogar Mas eu não sei o que a carta faz Não sei o que Tu vem aqui nas opções Só trocar o som Só trocar o som Só trocar a linguagem E bota português Que é muito fácil Tu só tem que reiniciar alguma coisa E além do que Esse jogo vem com o suporte da Twitch Então tu pode Botar teu usuário da Twitch E streamar pros teus amigos Falar assim, ó Eu sou foda e ganho de todo mundo, entendeu? Isso é muito interessante Ou se eu fizer mais Uma... Um vídeo Eu faço um vídeo Pra explicar mais sobre o jogo E... Eu também to esperando meu Code... Code, né Code Ghost Ou o BF4 Não sei qual dos dois eu vou comprar Mas... Tá, né Cês tão vendo o número 99 aqui É classificação no meu elo Cês podem, tipo Visualizar o placar e tudo mais Eu to... Eu to aqui, ó Em... Nossa, olha a posição que eu to, tá ligado? É muito absurdo Mas tipo O top, né Seria Da classificação de habilidade Seria o... Esse cara aqui Com elo Mais de 1600 Então... É muito bom E... Pessoas que também querem jogar Eu vou deixar o link na descrição E também em português Então não vem com aquela... Fala aí galera do Youtube Aqui é o True E depois de um ano Sem vídeo no canal Tô trazendo um vídeo aí Novo Pra um jogo de cartas Free to play Pra quem não conseguiu O... Ok pra jogar O da Blizzard, né Temos esse aí Que é parecido Que é... Parecido com Magic Quem jogou Magic Vai se identificar Ele tem outros fatores Mas te ajuda muito A tu criar aquele raciocínio Pra jogar Tu pode... No começo do jogo Tu pode escolher entre 3 decks E esses decks Depende muito Um que usa mais magia Outro que é focado em... Em... Dano em área E o...